Com a mesma fresa você faz esse arredondado aqui, ou esse arredondado aqui com vinco, ou esse arredondado com um vinco bem grande, fica até um detalhe, ou até um rebaixo. Detalhe, tudo com uma fresa de arredondar. Vamos ver esse vídeo agora então. Olá marceneiros e amigos apaixonados pelo mundo da marcenaria. Hoje eu quero mostrar para vocês como regular a fresa de arredondar, fazer o boleado na madeira. E detalhe, ela não faz só o boleado, ela faz outros detalhes na madeira, outros trabalhos na madeira, que é muito interessante. Eu sou o Neivan Borges e te convido a acompanhar esse vídeo comigo até o final. Você viu no começo ali, está bem interessante. Vamos seguir esse vídeo aqui que vai ficar bem bom. Bom, gurizada, a fresa que eu vou usar vai ser a 4901, que é a fresa de arredondar. Ela faz esse corte redondo aqui. Nós vamos usar essas madeirinhas aqui, vamos usar essa tabuinha, esse sarrafinho e esse quadradinho aqui. Nós vamos fazer alguns cortes arredondando, quebrando os cantos, né? Alguns cortes, mas também vou mostrar outras sinalidades que dá para fazer com a fresa de arredondar. Não só, né? Que é fazer o redondo aqui. Você pode fazer outros cortes com ela, nós vamos mostrar nesse vídeo. Então, gente, para nós regular essa fresa, a primeira coisa que nós temos que achar é a altura dela. Então, você vai botar a sua fresa aí no eixo, colocou. Você quer fazer um arredondado, você quer quebrar o canto dessa madeira, por exemplo. Então, você primeiro vai achar a altura. Então, para a gente fazer uma quebra de canto, já dá para ver que ela está muito alta. Então, nós temos que baixar essa fresa para, primeiramente, nós achar a profundidade. Vamos baixar, então. Ali, ó. Percebe ali que ali, ó, está quase pegando a parte de baixo da madeira. Mais um pouquinho. Ali, ó. Eu recomendo passar um pouquinho, até que a pontinha aqui não pegue ali, ó. Então, a altura nós já encontramos, nós vamos achar a profundidade aqui. Oi, um recadinho aqui embaixo, ó, no site, ó, serrasfacil.com.br. Ali você encontra essa fresa e outras fresas e todo tipo de máquina para a sua marcenaria, para resolver o seu problema de corte, tanto quanto máquinas e ferramentas. Beleza? Acompanha ali e agora segue o vídeo. Sempre fazer a troca com o eixo travado. Por que isso? Isso dá muita segurança. Vou mostrar uma coisa para vocês aqui que não tem nada a ver com o vídeo, mas segurança não quer demais. Ó, o eixo está travado. Vamos supor que, por uma eventualidade, eu acionasse o motor. Olha o que acontece. Não tem como girar. Isso aqui evitaria um grande acidente, uma fatalidade mesmo. Então, o eixo fica travado, não tem como girar o eixo. Você percebe que a máquina tenta ligar e não vai. Então, é muita segurança. Porque essa tupia é a TPA 750 da Poçomai e essa tem essa finalidade de prender o eixo para evitar esses acidentes e facilitar bastante a troca da fresa. Agora, eixo liberado. Está liberado. Já podemos iniciar os trabalhos. Agora, nós vamos regular. Nós já regulamos a parte de baixo. Eu vou regular essa profundidade aqui. Segue a mesma característica de cá. A madeirinha tem que passar corrente a parte ali que começa o boleado. Aqui por cima a mesma coisa. Então, você vai seguir o escuro aqui. E ali, ó. Bater em cima da fresa. Vocês estão conseguindo ver ali? Vamos ver aqui. Pegar o canto livre aqui. Ó, tem que vir mais para frente ainda. Está passando. Então, já está quase perfeito. Agora, nós mesmo temos que ligar a máquina e testar. Quase bom, mas aqui a fresa ficou muito baixa. Eu cerquei um pouco mais a fresa. Vejo que não pegou bem aqui, ó. Não pegou bem aqui em cima. Então, a lateral tem que vir o escuro para frente mais. Acho que meia linha. E erguei um pouquinho mais a fresa. Ó, gente. Ficou assim, ó. Redondinho. Conforme eu tinha regulado ali para vocês. Como vocês viram. Agora, eu vou mostrar para vocês. Erguendo a fresa, vai ficar um vinco aqui em cima. Vou passar a mesma madeira. Erguendo a fresa, vai ficar um vinco aqui em cima. Levando o escuro para trás, fica um vinco aqui também. Ó, galera. Eu levantei a fresa, né? Para ser madeira assim, ó. Levantei a fresa e ficou esse vinco aqui, ó. E se nós levar o escuro para trás, vai ficar um vinco desse lado aqui também. Olha o detalhe que ficou, gente, ó. Não fica feio, fica bonito, hein? Fazer a madeirinha com os quatro cantos assim, já pensou? Esse é a madeirinha mais alta. Eu não tenho a madeirinha mais alta para fazer aqui o detalhe. Mas olha só como é que ficou bonitinho. O porquê é isso? Porque a fresa de arredondada está muito alta e o escuro está muito para trás. A medida que você traz... A madeira foi passada assim, ó. Trazendo o escuro para trás, para frente, você resolve aqui. Levantando, no caso, nesse caso aqui, baixando a fresa, você resolve aqui. Então, sempre que eu viro a madeira, fica o inverso, né? Mas olha que detalhe bonito que ficou. Só que o negócio é arredondar. Agora vamos fazer ela ficar arredonda também. Como já falei, né? Dá de fazer umas vistas assim com esse trabalhado. Eu passei um lado, eu passei deitado, um lado eu passei em pé para mudar o desenho. Para fazer essas madeiras assim. Ela ficou aqui também, ó. Trabalhado aqui. Aqui, como eu falei, a fresa está muito alta e o escuro muito para trás. Trazendo o escuro para frente um pouquinho e baixando a fresa, você tem só o arredondado. Que é tipo isso aqui, ó. Fiz com ela também, ó. Só o arredondado. Você pode mostrar alguns exemplos do que é possível fazer. Ó, arredondado também. Aqui, eu botei só um pouquinho para fazer com a fresa 49. Mas, se você, por ventura, tem só uma fresa. E você precisar fazer um rebaixo. Ali, ó. Ela também pode lhe proporcionar um rebaixo. É pouco, mas dá para fazer. Se você precisar de mais, pode fazer em duas vezes. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona esse... Como vocês estão vendo ali, ó. Vai fazer um rebaixo. Aqui nessa madeirinha. Vamos ver como é que funciona. Ó, deve dar uns 3 milímetros aqui esse rebaixo. E a profundidade, ela é bem generosa. Dá para fazer bem profundo. Caso seja necessário um rebaixo maior, você só vai liberar a fresa. Fazer mais. Muita quantidade, no caso. E está arredondado de novo. Olha aí, ó. E estamos trabalhando com a fresa de rebaixo. Uma fresa fazendo rebaixo com a fresa 49.01, que é a de arredondar. A versatilidade de uma fresa, né? Claro, tem que fazer umas gambiarra, umas engenhocas, mas é possível. Gente, muito obrigado por ter vindo até aqui. Esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado mesmo. Mas não esquece, aqui embaixo tem um site, serrasfacil.com.br. É o meu site. Lá a gente tem máquinas e ferramentas para marcenaria. Um site totalmente pensado aí para resolver os problemas do amigo marceneiro. Beleza? Não esquece de se inscrever nesse canal. Compartilha com seus amigos. E claro, dá aquele 10 que ajuda bastante. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau.